Eu não bebi, inocência. Botaram bebida na minha boca. Você quer que eu acredite numa coisa dessas? Da briga você não teve culpa. E na escola, o que foi que aconteceu? De quem foi a culpa? A mamãe está danada com você. E não quer mais vê-lo pela frente. Quando eu casar com você, eu é que não quero ver sua mãe nem por detrás. Casar, casar. Você fala nisso há quanto tempo? E eu cada vez vejo o nosso casamento mais longe. Quer saber de uma coisa? Tem gente assim querendo casar comigo. Bom dia, Marcelino. Dona, dona Marcelina. Pois é, dona. O senhor está atrasado. Lembre-se que o senhor está estudando aqui por uma concessão especial de minha filha. Esta escola não é para marmanjos. Eu sei, dona Marcelina. E outra coisa, na sala de aula não se permite a presença de animais. Eu sei, mas eu só quero aprender a ler. Eu não estou falando de você. Eu estou falando desse animal, desse animal. Ah, esse é o Sartixa. Ele não faz mais pra ninguém. Depois da lição eu vou vender ele no armazém. O bicho não entra na sala de aula. Então eu vou dar a lição e o senhor segura ele pra mim. O senhor está atrasado. Já sei, eu encontrei a dona Marcelina, ela me avisou. Desculpe, inocência. Dona inocência. Dona aqui dentro, mas lá fora você não trata eu assim, né? Isso aqui não é lá fora, é uma escola. E eu a professora. Vá sentar. Está certo, senhor. Atenção, não quero mais interrupções. Vamos repetir e todos soletrem comigo. Não, senhor. Que palhaçada é essa aqui? Foi o bicho da Marcelina que entrou aqui. Aqui nessas covas não entrou o bicho. Por isso é que tem que sair daqui agora mesmo. Salve. Não. Que horror. E a culpa é desse aqui. Eu sempre disse que marmanjo não dava certo no meio da garotada. Sai imediatamente daqui. O senhor vai ser esposo daqui da escola. Mas dona Marcelina, eu não tenho... Vai, vai. Depois eu falo com você. O bicho pular, amém. Então não comecei a mamãe agora. Ai, 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 ai. Obrigado. Bom dia. Você acha que eu vou ficar de ama seca da vaca? É, e nem ficava bem, né? O que é isso, esse vacuri é pra mim? Não é pro senhor, mas se o senhor quiser trocar com um pouco de farinha, açúcar, feijão, qualquer coisa aí nós troca. O quê? Você daqui da meu armazém não leva mais nada enquanto não pagar a sua dívida, viu? Quer 20% pelo vacuri? Só 20? E assim mesmo é pra descontar na sua dívida. Não dá pra me levar nem dois sacos de arroz. O quê? Dois sacos de arroz? Você vai levar uma pitadinha de sal. Quero ou não querem? Que vava. Então dá calvígio. Olha, eu vou lá dentro e vou ficar. Que isso, Chico? Você já se esqueceu que você não pode beber? Eu não estou bebendo, estou só tomando cheiro. É, mas se tanto cheirar você é capaz de querer beber. E quando você bebe já sabe o que é que acontece. Você vira uma fera. E eu não quero estragos aqui no meu armazém, hein? Ah, senhor Elio. Você sabe que eu não quero nada com arco? Pois sim. Quanto mais, hein? Não gosto de gente piruando ao meu lado. Eu não estou piruando, senhor Honório. Eu estou vendo se arrumam uns trocadinhos, hein? Porra, acho que fumaça. Não amola. Vai andando. É pena, né? Eu podia bem votar no senhor e... Só por uns trocadinhos? Se o senhor me der cinquenta eu voto três vezes. Toma. No dia da eleição fica de olho nele. Os três votos dele são meus. Não se preocupe. Nós precisamos de um prefeito como o senhor. Homem honesto. Olha a cara dele. Olha a honestidade dele. Tem tanta honestidade quanto cabelo na cabeça. Elias, bebidas para todos. Muito obrigado. Meus caros correligionários. Jequitibá receberá amanhã a visita e terá honra de hospedar o doutor Japercio Limoeiro, presidente do Partido Oportunista. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos recebê-lo com entusiasmo. E sejam certos que dentro de muito pouco tempo o doutor Limoeiro colocará Jequitibá nos mapas do Brasil. Muito obrigado. Olha aí, bebida. Fala aí, bebida. Fala aí, bebida. Fala aí. Então o meu prezado adversário político e candidato a prefeito, Honório Honorato, acha que não deve brindar o doutor Japercio Limoeiro, não é? Acho. Por quê? Que isso é uma falta de respeito. E daí? E daí? É. O senhor está ofendendo o prefeito da cidade? O prefeito da cidade. Pois, vêm todos sabendo que, sob quatro anos da minha administração, Jequitibá progrediu quarenta anos. O povo está comigo. O senhor quer uma prova? Quero. Aqui está. Um representante típico do povo. Isso. Estou de acordo. Chico Fumaça, diga com franqueza. Com quem está o povo? Vamos, fale, esclareça. Com quem está o povo? O povo está com o adversário da oposição ou está comigo? Vocês compreendem? Eu... Eu não tenho nada com isso. Dê a sua opinião sincera. É, sim. Vamos, diga com quem está o povo. Com o prefeito ou comigo? Eu acho que está com o... com o... com o senhor Honório, né? Meu Deus, está comigo. Mas ele está uma sujeira. E o dinheiro que eu lhe emprestei? Ah, é. Você emprestou também, né? E então? É. Não, vocês não entenderam o negócio. O povo está com o prefeito. Viu? Está comigo. Isso é sujeira, viu? Não vai machucar o rapaz, não, hein? Não, sabe? Não, sabe? O que é isso? Essa banca já estava em mim. Olha só o bolo, parece que é o estado da lavoura. O que é isso? O que é isso? Chico, o que foi que aconteceu? O local está comendo. Vergonha, brigando, fazendo arruaça. Que nada, isso aí é briga de gente bem. Até o prefeito e seu nóis. Espera aí que eu vou dar mais um soco na cara. Chico, você bebeu, hein? Não, o negócio foi assim. E você prometeu que não beberia mais, hein? Você sabe que quando você bebe, você fica a outra. Mas olha aqui, eu tenho que... Vamos sair daqui, eu preciso falar com você. Eu não bebi, inocência. Botaram bebida na minha boca. Você quer que eu acredite numa coisa dessas? Da briga, você não teve culpa. E na escola, o que foi que aconteceu? De quem foi a culpa? A mamãe está danada com você. E não quer mais vê-lo pela frente. Quando eu casar com você, eu é que não quero ver sua mãe nem por detrás. Casar, casar. Você fala nisso há quanto tempo? E eu cada vez vejo o nosso casamento mais longe. Quer saber de uma coisa? Tem gente assim querendo casar comigo. E você conhece o Alfredinho da farmácia? Ele disse que quando eu quiser... Ele não tem nada que se meter com você. Ô, inocência, nós estamos comprometidos, hein? E há quanto tempo nós estamos comprometidos? E quando é o casamento? Quando eu arrumar um dinheirinho, olha. Mas quando que você arruma o dinheirinho? Ah, não sei, eu não vou adivinhar. Olha, pois eu adivinho. Nunca. Você quer saber de uma coisa? Vamos resolver agora. Enquanto você não marcar o casamento definitivamente, eu não quero mais falar com você. Inocência. Mas não dá pra aguentar um pouquinho? Sim, eu tô aguentando. Olha, ande ligeirinho, hein? Senão eu arranjo outro noivo. Inocência. Olha aqui. Eu já disse tudo o que eu tinha a dizer. Pode deixar que eu vou trabalhar, vou cavar uns cobre. Pode deixar que eu resolvo tudo. Então você vai me prometer mais uma coisa. Nunca mais tocar em bebida. Mas eu não bebi. Ai, vamos começar tudo novamente? Tá bom, tá bom. Não bebo mais. Não bebo mais. Olha o decorar que vem aí. Vamos embora, que eu quero chegar em casa antes da chuva. Vamos embora, que eu quero chegar em casa antes da chuva. Vamos embora, que eu quero chegar em casa. Vamos embora. Vamos embora. A CIDADE NO BRASIL 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 Viva o Chico! Viva o Chico! Viva o Chico! Atenção! Vamos todos para a sede do Partido Oportunista Aqui o doutor Limoeiro vai prestar uma homenagem especial ao Chico Fumaça, o herói de Jequitibá. Viva o Chico! Um homem simples, um homem humilde, um autêntico representante da bravura de nosso povo. Muito bem. Já, 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 já. O homem que pôs de lado a própria segurança, que esqueceu a própria tragédia para salvar a vida de muitas pessoas que eram arrastadas inesoravelmente para a morte. Apoiado muito bem. Já, 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 já. E como reconhecimento eterno por ter sido salvo por este homem, por, por este homem... Bravo. Pois é, bravo. Arrojado. Arrojado. Valoroso. Valoroso. Chico Fumaça é o maior. Chico Fumaça é o maior. Chico Fumaça é o maior. Silêncio. Silêncio. E como ia dizendo, em reconhecimento por ter tido minha vida salva por Chico Fumaça, resolvi premiá-lo com 200 mil cruzeiros. Já, já, já. Já, 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 já. Silêncio. 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 O quê? 200 mil cruzeiros, é? Que modéstia. Que pureza de sentimentos para um homem que passava fome. É, que vexame é esse aí? Ele acha que seu gesto heróico não vale 200 mil cruzeiros, mas para mim ele vale muito mais. Muito bem, muito bem. É pena, meus senhores, eu não ter mais dinheiro para dar. A vida política é uma estrada de sacrifícios e não enriquece ninguém. Se o senhor está precisando, eu devolvo. Está muito bem, Frank. E esse prêmio em dinheiro, eu faço questão de entregar pessoalmente na sede nacional do partido, na capital da república, para que tenha a maior. e a mais, a maior e a mais justa repercussão. Viva Chico Fumaça! Viva! Eu trouxe esse pequeno lanche para você. É leite de sua vaquinha. Muito obrigado, é da mimosa, né? É, sim. Nesse negócio de herói, eu só não estou gostando de uma coisa. É que você tenha que ir ao Rio de Janeiro. Mas eu não acredito que ele vai receber o prêmio, mamãe. Eu sei. Mas a capital federal é uma perdição. Especialmente para os homens comprometidos. Está cheio de pecados, de tentações, de mulheres sem vergonha. E também de muita bebida. E você não pode beber, Chico. Sei, dona Marcelina. A bebida transforma você numa fera. Não sabe o que diz, não sabe o que faz. É um perigo. Eu sei, dona Marcelina. De qualquer maneira, fique certo de uma coisa. Nós não vamos com você. Mas estaremos constantemente ao seu lado, em espírito. Em espírito? É, sim. Quando você estiver para entrar no mau caminho, pense em mim. Pense, inocência. E nós estaremos ao seu lado, em espírito, prontas para salvá-lo. Já sei. Já vai ser o meu espírito de porco. O quê? O quê? É de manhã vou trabalhar.